Pronto, acho que eu consegui tirar tudo, né? Pega esse daqui. Aliás, o aparelho fitness eu vou botar no meu inventário principal porque eu quero colocar ele. Oh, é um supino mesmo, hein? Onde vai ser minha academia? Segundo andar? Olha esse quartinho aqui, pode ser uma... Tá aí, é o quarto aqui, vai ser minha academia, foda-se. Meter um supinão aqui já era, mano. Só que eu acho que nem dá pra fazer exercício nele, né? Puta merda. Foda-se, eu vou fazer um... Eu vou fazer uma academia ali, mano. Não importa. Fazer uma rosca direta? Exatamente, mano. Meter uma rosca direta daqui é jeitão. Caralho, eu ainda tenho 30 repolhos, mano. Não! Meu irmão! Daqui dois anos eu termino. Velho, pior que eu tô precisando de comer mais coisa, velho. Preciso de ganhar um peso, mano. Esse sorvete aqui eu vou comer. Tomando cuidado pra não se machucar na rosca. Importante, importante. Olha, o cara... Eita, porra! Eita, porra! Caralho, mano! O cara fez uma saladinha aqui na... Na cozinha, mano. Ele usou um monte de coisa. Ele usou azeite, óleo, tempero lá, ó. Sal, pimenta. E pegou um picles. Ó, mas vai ser burro, mano. Que diabo ele botou isso num picles, caralho? Nossa senhora. Mata 5 de fome e tira 17 de tristeza. Pelo menos tá gostoso. É, agora também descobriu uma bela forma também, né? De fazer a saladinha. É só ficar ali perto ali que ele já pega o escondimento todo. Nice. Esperar descongelar o sorvetinho. Porque ele não come. Ele vai me dar tristeza porque tá derretido. Aí ele não come a salada pra tirar a depressão. Pensei que você estudava história. Pelo fato de você jogar jogos desse estilo. É. O de notário aí é um do que fez história. Talvez por influência dos jogos. Mas história é massa, mano. Eu acho massa. Só que fazer história eu nunca tive vontade, não. Mas economia, por outro lado... Eu já tive vontade. Mas já passou. Graças a Deus. Pronto. Tu encontra um cachorro, o nome da coleira é na bunda. Na bunda tá perdido, tu deixa na bunda ou leva na bunda. Meu Deus. Tá. Cadê o bagulho de limpar armas? Pegar ele agora. Ah, tá no repair, né? Tá aqui, ó. Será que tá aqui? Não. Acho que tá aqui, na real, né? Cadê? Já tem economista demais no seu chat. Não precisa de mais, não é, mano? Hoje em dia eu tenho essa certeza. Cadê a porra do negócio? Mano, aonde que tava os WD-40, mano? Ué? Alguém podia colocar o mod e colocar .50 em cima do K seria muito mais. Com certeza já tem. Cego. Não, agora eu tô cego mesmo, mano. Alguém me ajuda. Alguém seja o cão guia aí, mano. Eu passei em ciências sociais na Federal, fui fazer desenvolvimento na faculdade, nada a ver. E agora eu sou editor. É a vida, mano. Dá dessas. Nas caixas de cima? Cara, eu sei que eu tenho um monte de WD-40, velho. Não sei. Eu ia fazer ciências sociais na UFMG, patrão. Bravo. Ah, achei aqui, ó. É aqui. É porque tá nas ferramentas, mano. Agora eu lembrei. Agora não se esquece mais, não. Tá nas ferramentas. Pronto. Hum, mas mesmo assim ainda tá reparando bem devagarzinho, vai. Zicado demais. Acabou. Tá, vou pegar mais um kitzinho aqui e tentar dar uma melhorada. Meio nada a ver, mas já viu o canal do Anderson Dick? É um BR que tá na gringa fazendo umas tatuagens muito pica. Caralho, mano. Olha essa porra desse nome, Fih. Que porra... Mano, aí é foda, né? Como é que o cara tá na gringa com um nome desse, mano? Acho que agora eu posso comer aqui esse negócio aqui, né? Ah, dá pra adicionar mais coisa. Ah, agora ficou bom. Que isso, mano? Tá dando tristeza. Ah, 68 de fome, mano. Só com repolho. Tá, é isso mesmo. Tá, depois eu... Vejo como é que vai ser a parada. Cara, é o seguinte. Eu não consegui encontrar as paradas pra consertar o machado. Mas eu vou pegar um machado de bombeiro mesmo pra fazer a limpeza aqui. Tem que ser o jeito. Aí a gente vai limpar o resto do terreno ali. Depois a gente treina mecânica. Porque treinar mecânica não é difícil. É dois segundos. A gente tem VHS pra isso, tá ligado? É só ler o livro. Doi palito. Aí a gente já vai... E ver os VHS. Aí doi palito a gente tá com... Um negócio lá em cima, mano. Tonta de boinas. Jardineiro. Viveram uma área ampla. E lá vamos nós. Como é que é? Já parou pra pensar que o Dick Grayson pode ser lido como pica cinza. Pica acinzentada, velho. Ai, cara. É zumbi. Que pão é essa? Ai. Mano. Ele só não mordeu o meu pé. Porque eu olhei pro chat e eu vi um cara falando zumbi. Quem que foi que falou? Foi o Gulliver. Ah lá, ó. Aí eu vi o cara falando zumbi, mano. Aí ué, mano. Aonde? Aí na hora que eu olhei eu ouvi o barulho. Caralho, você salvou minha vida. Obrigado. Porra, foda, né, mano? Comedor de pé ainda. Desgramado. Chaveiro de chorão. Skate. Que porra é essa? Tava bugadinho. Segunda eu poderia jogar Domination. Só pra testar o mini GPS. Quatro. Ah, não, não, não. Segunda nós já tem, pô. O jogo é... Qual que é o jogo da segunda? É o... Não, era o Victoria, né? Pô, mas eu vou começar outra campanha no Victoria, mano. Tô querendo jogar lá com um paizinho legal lá no Victoria. No Divisions of Darkness. Não vai ser no meu turno que esse cegueta morre. Ah, você viu o jogo que se chama Endzone World Apart? Lançou o full release do jogo. Eu tô ligado desse game aí, mano. É o da Paradox lá, né? Que parece um... Bem cheio do apocalipse. Eu vi aí. Eu joguei na época que lançou o acesso. Mas, mano, não gostei na época. Parece que tá legalzinho. Há um tempo atrás eu tinha visto já como é que o jogo tava. Mas eu não cheguei a jogar, não. Véi, o foda é ficar arrancando esses negocinhos, mano. Não tá com nada, não, viu? Ó, eu vou falar a verdade. Capinar o terreno, essa vai ser a última vez que eu faço, velho. Pelo menos em live. Mas... Desmatar aí não tem jeito, não. Um arbustinho tem que tirar. Será que agora com o Vin Diesel eles vão colocar carro no Ark 2? Falou mesmo, velho. Ô, por que diabos os caras têm a ideia de mandar o Vin Diesel, mano? Fazer a porra da publicidade pros caras, velho. Nada a ver, mano. Tá, vamo lá. Mano, agora meu cara vai cansar, mano. Assim que ele acabar de lenhar e cansar, eu já vou direto pra cama, velho. Quanto mais avançar no jogo, mais rápido vai crescer esse mato. Pois é, mano. Mas será que no inverno ele não para de crescer, não? Não é possível. Deforge 2 eu vou trazer, mano. Jogão. Deforge é legal. Cadê o Dinotar? Dinotar tá aí, Dinotar. Inimigos do Progresso de volta. Hã? 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 Eu lembro que eu tinha jogado o Deforge com o Zon e o Dinotar. Tá. É, eu acho que... Acho que acabou, né? Tá bom, vambora. Vamos dormir. O cara tá todo perrengado. Todo torto. O chat clamou por uma série de CK3. CK3 também é bom, hein? Hum, vamos ver. Eu tô mais na vibe do Victoria 2. O Timber Days of Darkness da última campanha que eu fiz foi bacana, velho. Aquele mod é muito bom. Ah, meu cara tá com muita dorzinha pra dormir. Tomar um analgésico. Ó, tem como eu transformar a cartela de analgésico em aquelas vasilhinhas de comprimido. E eu acabei de fazer isso. Vai ter como eu tirar de novo. Tomei três de pirona, fi. Agora ele vai dormir que nem o neném. O que diabos aconteceu? Até a próxima. Até logo. GERADOR? 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 O quê que aconteceu? Sério. O quê que aconteceu, velho? GERADOR? Puta que Foi o gerador meu, mano Caralho, velho Nossa, mano Nunca Nunca E todos esses anos Dessa indústria vital Isso aconteceu comigo Nunca Nunca Mas foi o gerador mesmo Agora eu tô parando pra pensar, mano Foi a porra do gerador mesmo Eu tenho que reparar o gerador, velho Nossa Senhora Mas Nossa Galera, então, mano É isso, né Tipo Não existe Nada que eu possa recuperar aqui Acabou, mano Pegou fogo em tudo É isso Pau no rabo Agora Agora reciclar o mundo Não é mais uma opção Tá Não é mais uma opção Ah, mas o machado Pelo menos tá Ai, meu Deus Ai, aí tá Rua Eu realmente não esperava por isso Nem imaginava Mano Nem nos meus Nem na minha melhor concentração e atenção Passaria pela minha cabeça E reparar o gerador Porque o que que acontece Eu sou um cara no PZ Que não usa o gerador ligado direto Eu só tô usando o gerador ligado direto Aqui nesse caso Porque eu consegui arrumar a budega do mod Que tem um tanque de gasolina Eu tenho gasolina praticamente infinita E aí, tipo assim Não tinha porque eu economizar combustível Eu tinha muita gasolina Então eu tava deixando ligado direto Tudo bem Como eu nunca tive o costume De deixar o gerador ligado direto Porque eu só ligava em momentos Que eu precisava de conservar a comida Aí eu pegava Ligava ali Ficava em umas 2, 3 dias ligado E eu desligava Eu não deixava ligado direto Tá ligado Então nunca Mesmo na minha play Que eu basicamente durei 2 anos Eu tive problema com o gerador de jeito Nunca Isso nunca aconteceu comigo Eu pensei que eu tinha Por algum motivo A primeira coisa Na hora que o meu cara acordou Pegando fogo ali Que eu vi alguma coisa explodindo Eu pensei Caralho Na hora que eu cliquei Em botão direito lá No negócio de fazer salada O meu cara deve ter ligado o forno Sem querer E deixou ligado Mas não é É o gerador mesmo Essa merda Isso acontece mesmo Tá ligado Eu até sei que isso acontece Mas nunca passei por isso É isso Tomar no cu Pra aprender A merda Da desgraça É mole É mole Puta que pariu É mole Certeza que é o que fez a macumba Pra mim Só pode Certeza E agora pra apagar Já era Não tem o que apagar Não Mesmo se eu construir outro personagem Eu não consigo nascer em Louisville Vai demorar dois dias Pra chegar aqui E vai tá queimada a porra toda Já Isso aqui vai queimar o bairro inteiro Mano Mata grande Ai caralho Mano Eu vou pedir um rango Só Pra tapar a minha tristeza Já volto Aí calma Dá pra morar Nas casas do lado Ah Mas eu não vou reciclar Esse save não Mano Galera É o seguinte A próxima jogatina de pz Que eu começar Eu vou começar No outro início de jogo Que começa seis meses Depois do início Da apocalipse Porque aí a gente Já vai começar com Mano É um início diferente Tá ligado É muito mais hardcore É difícil Caralho Só que é diferente Aí pelo menos A gente não fica Naquele início maçante Tá ligado Do mesmo de sempre É mais legal Você não vai conseguir Achar comida perecível Né Você vai conseguir Achar enlatado Você vai ter que fazer Fazenda Pra conseguir comida fresca Você Enfim É muito mais perrengado É da hora Tá ligado Mas enfim Desgrama Pegar ali o celular Pra Videoham Ai meu Deus Olha a música Mano Ah desgraça Tudo que aconteceu Te deixou feliz Como eu Eita Ah mano A porra toda Já pegou fogo Nessa merda Pau no rabo Desse jogo Essa desgraça Mano Ou Na moral É incrível Incrível Como é que esse jogo Sempre arruma Alguma merda Pra te afundar Como é que pode Mano Eu vou jogar Eu vou jogar uma Summer Car Mesmo Até o final Da live E aproveitar O stress Enquanto isso Vamos pro X-Race Enquanto eu peço Baixo mod De painéis Solares E de irrigação Para o game Não ficar maçante E isso Não acontece E não acontecer Como houve Com o chorão Sem falar Que o que pode ter Ocasionado A explosão Era a vida Abaixo do gerador É a manutenção Do gerador Se eu for jogar Agora de novo Eu já sei Que eu tenho Que olhar A bodita Da condição Do gerador É que não falei As minhas plays De PC Eu não usava Gerador ligado direto Porque eu tinha Que ficar economizando Combustível Agora eu não precisava Porque eu tinha Um posto De combustível Na minha casa Basicamente Por causa do mod De trailer De combustível Aí eu tava usando E me fodi Porque Nunca tinha Partizado comigo Dá um tempo De pese É mano Eu acho que pese Eu vou Vou dar um tempinho Mesmo Mas eu vou Vou jogar de novo E eu quero jogar No início de jogo Seis meses Após o início Da apocalipse Eu acho que Eu vou jogar T-Sims Semana que vem Eu acho que Eu vou Vou jogar T-Sims Na sexta-feira Pra falar bem A verdade Ai meu Deus É realmente Eu não esperava Esse fim Pro chorão Eu esperava Qualquer outra coisa De menos O cara acordando No meio da noite Com a explosão Não O pior é que Tipo assim Eu dei o azar Ó O jogo Eu apertei S Que saiu Eu ainda dei o azar Tá ligado O azar De explodir Enquanto eu tava Dormindo Que se tivesse explodindo Enquanto eu tava Fora de casa Durante o dia Eu não teria Passado esse perrengue Daria até Pra ter apagado Mas não Explodir enquanto Eu tava Dormindo Qual a chance Mano Se não é nenhum Jogar um Factor Builder Tipo Dyson Sphere Factorio Ou Satisfactory No lugar da série de PC O foda de Factor Factor Builder Em live É que é lentão 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 Tá ligado Ah é Eu tinha morrido Né É verdade Mano Deixa eu tentar Ver se eu tenho Save aqui Pra voltar Não sei se eu tenho Save desse Mais Summer Car Ok Vamos ver se eu acho Aqui Achei Achei Dia 10 de dezembro 2021 Esse mesmo Eu acho Acho que esse ano Esse ano eu tive Progresso No Mais Summer Car Acho que esse ano Eu consegui largar O crack do jogo Esqueceram Eu não tive Nenhum progresso Nesse jogo Ah é O link Eu vou dar uma olhada Nele Calma Deixa eu só Botar aqui O esqueminha Deixa eu ver O seu link Aqui ó Esse link É meio especial Fiz um cenário De Victoria 2 Pra você Não sei criar cenários Então eu fiz De forma de save Se você é disposto Dá uma olhada Eu basicamente Ativei dois modos Ao mesmo tempo Ah mas aí que tá Você tem que me passar Os modos Será que tá ali? E deixei Anex All Em todas as nações Se você dá uma olhada Mais tarde É basicamente Um único país Boa sorte Você vai precisar Interessante Gostei Ah é Tá em save mesmo New order Mas esse tem que Me passar os mods Mano Isso não funciona não Só Você tem que Me passar os mods Joga aqui Deixa eu ter S4 Não Vou jogar T3 Sims 3 É pelo menos O Gostinho Não virou zumbi Fui cremado Aí É aqui mesmo Eu tava na penúria Ah mano Ah tá Deus abençoe É aqui mesmo galera Eu tava na penúria Eu tô do lado Do mecânico né Aí provavelmente O meu carro ali Vai tá todo fudido É ele não vai ligar Né mano A gente A gente já sabe A gente conhece Essa história Puxar o afogador Vai que vai né Imagina se vai Eu até choro Mano É Pelo menos Ele tem bateria Né Pelo que tá aparecendo Né Tá com a bateria Velha Mas tá Bem Tá essa merda Aí mano É óbvio Que eu vou ter Que comprar as peças Né A gente já sabe Exatamente O que a gente tem Que fazer no Save Mais Summer Car Foi por isso que eu parei De jogar Eu tenho que parar De depender Dessa puta Que pariu De mecânico Do caralho Aí mano E eu tenho que Comprar as peças Tudo Tá ligado Tem que comprar As peças E botar Por conta própria Peça nova Tem que refazer O carro Comprar uma peça nova Aí não quebra não Aí dá pra gente Fazer direitinho Desgraçado Antes você tá falando Ainda velho Tanto Tomasso Você roubou a porta Minha bateria Desgraça Vou pegar o carro dele Vou dar pião Volta pra casa O mod Como é que é O mod É CWA O mod De cheat Não interfere Então é só Instalar o CWA Beleza Vou dar uma olhada Glória Glória Imperialista Maldito Nossa senhora Segura É a banheira Pulando Na sua casa Nossa senhora Caraca Eu mesmo Eu nunca voltei Ainda Quando eu tô jogando No puro luz Eu nunca ponto não Tá vendo né Nada acontece Na hora que eu tô jogando No puro luz É assim Essa é brava Ó Ó Olha Até voltei pra pista Sozinho Caralho Paulo Seu Toba Vai 17 Olha isso Vé Ah não Na moral Eu já descobri O que eu tenho Que fazer Eu tenho que jogar Mais Summer Car Só depois Que eu morro No jogo É isso Esse é o segredo Olha essa É Tô vendo que tudo Vai dar certo Tá ligado Aliás Foda-se Se der errado Também Tá ligado Como é que carrinho Viu mano Esperto Burdão vai chegar Vai 17 Qual que é o número Do Bolsonaro Agora nessa eleição É 22 né O número do PL É isso mesmo Só pra me saber Que não aperta O número do Bolsonaro É 13 Esse é bravo Esse é bravo Caralho O carro parece A porra De um bloco De sabão De coco Mano Desgraça Oh Não, o pneu desse cara aqui não deve existir não, mano Deve ser, sei lá, mano O cara pegou aqueles pneus de Fórmula 1, tá ligado? Mais careca do que o Alckmin E botou no carro Não, não, não O Alckmin ainda tem dos lados Porra, mas o pneu também pode ter dos lados Mas não funciona Tem que ter no meio Tá vendo, mano? Eu ainda cheguei vivo nessa merda Se eu estivesse jogando sério Fazendo uma live de My Summer Car Eu nunca... A primeira saída da pista eu já teria capotado Tá ligado? 100% certeza Mano, o que é essa coisa que fica atrás do carro aqui, hein? As paradas pra fazer contrapeso, não é? Não... Não é não, é o eixo do carro mesmo Que é fortificado pra drag Back off Mano, eu tô com sede, velho Água Lógico que não Cerveja, porra Suspensão de lâmina Porque você joga My Summer Car Mais sério Depois que morre Nas lives do jogo Tu taca o puteiro por 4 horas Tá louco, mano? Como que você fala Que eu acabei de falar? O que eu acabei de fazer Aqui agora, mano Olha o jeito que eu dirigi Que nem um cabaço Eu basicamente tava assim Deus, me leva Cheguei vivo ainda Nessa merda Tá O que eu tenho que fazer? Esgoto, né? O peixe Mano, eu já... Eu botei pra pegar o peixe lá Não botei? Botei Tá Cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá pegar o esgoto Pra pegar uma grana Vou comprar as paradas Pra fazer cachaça Pra ganhar uma grana também Aliás, tem cachaça aqui? Pelo jeito tem Deixa eu ver Ih, tem cachaça Patrão Tem cachaça Tá Mas eu não tenho... Ai, deixa eu pegar o malboro aqui Bora lá Bora lá Bora lá Comprar fusível Também, né? Vou dizer Deixa eu botar uma ambreja aqui dentro Botar uma salsicha Fica bem Ah, minha outra cerveja Eu acabei deixando lá No negócio, né, mano? Vê esse leitinho aqui Não, mas só chove, mano Inclusive eu suco açúcar e fezinha É isso mesmo Não, mano Se eu ganhasse na fezinha Na loteria Eu ia ficar tão feliz, velho Porque Ia me ajudar muito Vou montar o carro Aí eu até animava a jogar de novo Dependendo do tempo que eu ganhasse Mas, né? A gente sabe que A gente não vai ganhar essa merda Cheio de engraçado Eu nunca tenho ânimo Pra jogar esse tipo de jogo Só assistindo mesmo Ah, faz bem, mano Sua sanidade mental agradece Vamos ver, vamos ver Mano, se eu salvar o jogo, ô deputado Eu não vou conseguir voltar Antes do sábado, não, mano O cara fica seis horas cagando Vamos Essa compressão Vamos 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 Meter aqui Tem que pisar Desgrama Desembucha Capeta Ai, foi 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 Deu bom Bora Não, 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 não Não, não Oh, carai. Oh, essa é boa, hein? Essa é boa. Essa é boa demais. Essa é boa. Essa é boa. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Esse jogo do caralho. Bom que eu já saio dessa bosta que dá uma vez, mano. Vou pro resto só. Demorou muito. Demorou demais. Acidente mó bobo. Como 99% dos acidentes. E aí? Obrigado.